Próstata inchada, depressão, problema com a menopausa, você também que tem problema na visão e o seu sistema imunológico também não anda lá bem das pernas, ou seja, não tá funcionando direito, tem alguma coisa errada, você sempre tá pegando uma infecção, problema com gripe resfriado, essa coisa toda relacionada a vírus. Olha só, eu tenho uma dica hoje pra você muito interessante e que é muito fácil de você fazer, tá? Basta você querer mudar aí o seu estilo de vida. Eu vou falar hoje pra você sobre a semente de abóbora, isso mesmo, semente de abóbora, tem muita gente que gosta de comer abóbora, é algo fenomenal pra sua saúde, a abóbora, né? Tem muita gente que gosta de fazer um purê muito interessante na nossa culinária, mas a semente da abóbora, ela é riquíssima em vários nutrientes, vitaminas, minerais, fitoesteróis, que é muito importante pra nossa saúde. Então você pode incluir na sua dieta, no seu dia a dia, a semente de abóbora. Você pode comer a semente de abóbora. Como é que eu vou fazer isso? Existem vários lugares, né, casas de produtos naturais que vendem a semente de abóbora já prontinha pra você consumir. É só você dar uma ralada, dar uma triturada e você pode consumir a semente de abóbora. Mas você pode fazer isso por você mesmo. Você, quando comprar uma abóbora, você tira as sementes e deixa secar, tá? Você não precisa levar essa semente ao sol, deixa ela secar em um ambiente interessante, ventilado, e depois que ela estiver sequinha, você pode usar a semente de abóbora. Você pode triturar ela em um mixer, por exemplo, de mão ou um mixer tradicional pra você moer essa semente. Ou você pode ralar essa semente e adicionar essa semente na sua própria alimentação, na sua comida, na sua salada, naquele conjuntinho interessante que você faz aí, digamos que uma proporção de castanhas com semente. É muito interessante pra sua saúde. Quais são os benefícios? Bom, a semente de abóbora, ela é rica em zinco. E zinco, a gente sabe que ele é importante pra várias funções no nosso corpo. Principalmente, a questão ligada ao nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico depende do zinco. As nossas hemácias dependem também de zinco. E a gente tem que ter aí também uma proporção entre zinco e cobre. E isso a gente consegue também com a semente de abóbora. Um outro detalhe é que a semente de abóbora também, por ter vários componentes, principalmente zinco, manganês, como eu tô falando pra vocês, Ela é muito interessante pra prevenir você e ajudar você a tratar problema com a próstata. Tem muitos homens que tem próstata inchada. A próstata inchada, que é chamada de hiperplasia prostática benigna. Esse nome completo e complicado da medicina. Mas ajuda você. A dificuldade de urinar, às vezes, no homem é porque a próstata tá inchada. E o zinco, ele ajuda a semente de abóbora, não só pelo zinco, mas também por causa de outros minerais. E além disso, no zinco a gente tem fitoosteróis, que ajuda o nosso corpo, digamos que a fazer aí uma modulação no nosso sistema de liberação de hormônios no nosso corpo. Tanto pra mulheres, quanto pra homens. Isso quer dizer a respeito também a fertilidade, ajuda na fertilidade tanto do homem quanto da mulher. Agora, uma coisa muito interessante que os estudos vêm demonstrando ao longo dos anos, é que algumas substâncias que tem na semente de abóbora são muito interessantes também pra o cabelo. É, muito interessantes pra o cabelo. Inclusive, muitas fórmulas relacionadas ao crescimento do cabelo, a proporção dos fios, né? A resistência dos fios do cabelo, estão colocando alguns nutrientes que tem lá na semente de abóbora. E muitos deles estão usando, por exemplo, o óleo da abóbora, da semente de abóbora. Óleo essencial da semente de abóbora nos cremes pra cabelo e muitos cosméticos que a gente tem aí nas farmácias. Então, tá sendo explorado essa questão da semente da abóbora. Tanto pra você comer, colocar na sua salada, triturar, usar nos seus pratos, quanto também várias fórmulas utilizando o óleo da semente de abóbora, que é rico também em ácidos graxos que são muito bons pra o nosso corpo. É isso daí. Então, não custa nada você colocar aí na sua dieta, no seu dia a dia, a semente da abóbora, tá? Uma colher, duas colheres por dia da semente de abóbora vai te ajudar bastante. Por que que é interessante você triturar ou você usar o óleo da semente? Porque vai ser mais facilmente absorvido do que se você comer a semente inteira. Vai ter um trabalhão danado pra o seu estômago e intestino, né? Digerir toda a semente inteira, grandona lá, pra extrair os nutrientes. Quando você tritura, fica mais fácil essa coisa. Então, essa foi a dica pra você hoje. Quem sabe você tá tendo aí problemas relacionados ao que eu falei. E é interessante pra você, você começar a consumir. Abóbora. Ninguém dá nada pra abóbora. E muito menos pra semente da abóbora, tá? E eu tô contando pra você aqui como é importante você utilizar. Esses segredos, esses conhecimentos, você pode aprender fazendo o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil, ela traz até você o curso de naturopatia, que tem uma duração de dois anos. No final desses dois anos, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você se torna um profissional da área da saúde natural. É, um naturopata, que é uma profissão que tá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. As aulas são online, você não precisa sair de casa. Se você tem um smartphone, um computador, beleza, dá pra assistir às aulas. E o melhor, as aulas são ao vivo. No momento que você tá assistindo a aula, é o momento que ela tá sendo transmitida. Aí você pode ter aquele papo, né? Aquele diálogo, aquela interação maravilhosa com o seu professor, pra você aprender muito mais, absorver muito mais aquilo que você tá aprendendo, tá? E, de quebra, colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. É um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter um curso de nível superior pra fazer esse curso, não, tá? Você pode começar hoje mesmo. Quanto mais rápido, melhor. Porque aí, mais rápido você termina o seu curso, colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, é o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. E aprenda segredos que estão ocultos pra maioria de nós da era moderna. E, na verdade, esses conhecimentos já foram usados há muitos anos atrás e caíram no esquecimento, né? Eu me lembro que a minha mãe triturava a semente da abóbora pra dar pra gente, pra ajudar como um disparasitador. Aqueles antigos vermes, né? Vamos arrancar os vermes, os bichinhos parasitas intrusos do nosso corpo. E realmente a coisa funcionava e ele funciona muito bem como um disparasitador.